Olá, você sabia que a SPDM não só cuida da saúde, mas também da educação? A gente está aqui hoje com a Mara Miller, diretora administrativa de Centro de Educação Infantil. Seja bem-vinda, Mara. Você pode se apresentar um pouquinho para a gente, contar um pouco da sua história? Eu cuido do Centro de Educação Infantil, gerenciado pela SPDM, hoje presentes nas regiões de Penha, Pirituba, São Miguel e Ipiranga. A SPDM está desde 2019 gerenciando esses 11 Centros de Educação Infantil e, desde o início, eu acompanho esse trabalho da SPDM nesse Centro de Educação Infantil. Ah, interessante. Você pode contar um pouquinho, então, da infraestrutura dessas creches? As creches, elas contam com sala de aula, brinquedoteca, sala dos professores, sala de direção, parque coberto, descoberto, cozinha, lactário, fraudário, tem lavanderia também. E nesses espaços é onde as crianças, elas podem fazer suas descobertas e as suas experiências. É muito bacana. Mara, você podia contar um pouquinho sobre a história da criação das creches? Como começou? Como foi tudo isso? Posso. Então, no século XX, por conta das mudanças sociais, a inserção da mulher no mercado de trabalho, houve a necessidade da mulher deixar o seu filho para alguém cuidar. E foram criadas as creches para as crianças de primeiríssima infância, de zero a seis anos. E, inicialmente, essas creches, elas estavam ligadas ao assistencialismo. Então, ficou por muito tempo essas creches ligadas à assistência social. E aí, em 1996, com a LDB, as creches saem do enfoque assistencialismo e ela vai mais para o enfoque da educação. Então, ela sai da assistência e vai para as critérias de educação. Você falou um pouquinho da LDB, né? Você pode explicar o que é isso para a gente? A LDB, Carol, era lei de diretrizes e base da educação nacional e ela versa sobre a educação no Brasil desde a primeiríssima infância até o ensino superior. Essa questão da SPDM, do gerenciamento da SPDM em diversos serviços, não muda a questão da administração do serviço de saúde para a educação, porque as diretrizes, as bases, toda essa expertise da SPDM é a mesma. Então, indiferente de você administrar serviço de saúde ou administrar serviço da educação. Quando a gente entrou em novembro de 2019 na educação infantil, que é de primeiríssima infância, porque a gente já estava na educação, mas com o projeto REDE, que é os AVS, que cuidam das crianças nas escolas. Então, quando a gente entrou nessa primeiríssima infância, que é de extrema importância, que é de zero a três anos, onde as crianças estão aprendendo mais sobre as suas experiências, sobre a capacidade cognitiva. Enfim, quando a gente entrou lá em 2019, foi assim, muito... A gente sai um pouco da nossa zona de conforto, né? Eu, principalmente, que estava na saúde e vim para a educação. E hoje, depois de quatro anos, a gente pode falar que a gente tem uma história de muito sucesso na educação infantil. A gente modificou muito essas creches que nós estamos. A questão da qualidade da alimentação para essas crianças, a qualidade no atendimento para essas crianças. A SPDM investe muito em treinamento para os colaboradores. Então, essa parte de capacitação reflete no atendimento às crianças, reflete no desenvolvimento deles. Então, acho que a SPDM ter entrado na educação infantil foi um ganho para o município de São Paulo. A gente sabe do sucesso da SPDM na área da saúde e agora na área da educação. Isso também está se refletindo. Você pode contar para a gente sobre essa expansão? Eu acho que poder contribuir com a educação infantil, como a SPDM contribui com a educação, em todos esses anos, é muito importante. A gente sabe o quanto a SPDM faz diferença na saúde e hoje a SPDM fazendo diferença também na educação infantil. Acho que é um motivo de muito orgulho para todas as pessoas que fazem parte da instituição, todas as famílias que são atendidas em seis que são administrados pela SPDM, todas as famílias que são atendidas nas unidades de saúde também administradas pela SPDM. Queria que você falasse um pouco sobre os desafios de, no início, trabalhar na área da saúde e agora vir para a área da educação. O que muda é a atividade de fim, mas a parte administrativa, como administrar o recurso público, como gerenciar a questão de prestação de contas do recurso público, ou do melhor gerenciamento do recurso público, esse know-how a SPDM tem, e acho que para qualquer serviço, para qualquer parceria que tenha com o município ou com o estado. Então, acho que é indiferente o serviço que você vai prestar. O que muda é a atividade de fim. Então, enquanto a gente sai, eu principalmente falando, enquanto pessoa sair da saúde e vir para a educação, eu fico atrás de muito conhecimento. É porque eu acho que conhecimento é o mais importante, o conhecimento sobre a atividade de fim. O conhecimento sobre a questão administrativa, sobre toda essa questão que a SPDM já tem, já traz na sua bagagem, nós já tínhamos. Então, acho que investir em treinamento, em capacitação, nesse período todo, principalmente para os colaboradores, foi essencial. Esse gerenciamento tradicional da saúde que a SPDM vem trazendo, se expande para a educação? Sim, com certeza. As creches da SPDM estão espalhadas aqui em São Paulo. Você pode contar um pouquinho das localidades? A SPDM está presente nas regiões de Ipiranga. Nós temos um centro de educação infantil que fica no centro, localizado bem no meio da Cracolândia. Está presente na região de Pirituba, onde nós temos quatro centros de educação infantil naquela região, também região periférica. Estamos presentes na região da Penha, com quatro centros de educação infantil. E também no extremo leste, em São Miguel, com dois centros de educação infantil. E nós temos um CEI também que inaugurou recentemente, que é o Centro de Educação Infantil no Ibirapuera, que fica do lado da LESP, praticamente no mesmo terreno da LESP, e que vai atender o público daquela região. Tanto a CEI São Miguel, quanto a CEI Ibirapuera, por mais distante que elas estejam, a qualidade no atendimento permanece o mesmo, né? Você pode contar, Mara, pra gente um pouco sobre como que é a refeição, os horários, o atendimento dessas creches e de todas as creches da SPDM? As creches, elas têm o atendimento, todas as creches, o atendimento de 10 horas, né? Que a criança fica dentro do CEI e são servidas cinco refeições para as crianças. O cardápio, ele é feito por uma nutricionista, onde as crianças, elas têm acesso a todas as proteínas durante a semana, então carne, ovo, frango, peixe e também diversas frutas. Todos os tipos de frutas também as crianças têm acesso, dos mais variados, desde maçã, laranja, uva, melancia, melão, kiwi, banana. Então, é um cardápio bem diverso para que essas crianças, elas tenham acesso e conheçam todos os tipos de alimentos, principalmente nessa primeira etapa que é de 0 a 3 anos. Nossa, muito interessante o que você falou. Aquece o coração da gente saber que as crianças estão sendo tão bem cuidadas, né? O futuro do país, assim, tá em boas mãos. Quero agradecer a sua participação, foi muito esclarecedor pra gente, tá bom? Tem localidades bem diversas, né? Que a creche atende. Acho que seria interessante a gente chamar duas convidadas pra falar sobre isso, né? Da CEI de São Miguel, que vai atender um público diferente da CEI de Ibirapuera. A gente podia falar um pouquinho com elas? Começando pela CEI do Ibirapuera, estamos aqui com a diretora, Juliana Gandini. Você pode contar um pouquinho como funciona essa CEI do Ibirapuera, com essa localização super diferente? Que público que ela atende? Sim, muito privilegiada, né? Porque nós estamos ao lado do Parque Ibirapuera, um lugar muito privilegiado. Nós somos vizinhos da LESP, da Assembleia Legislativa de São Paulo. É uma creche que tá iniciando suas atividades com potencial de atendimento de 113 crianças, com atendimento integral de 10 horas, né? E a gente vai atender os munícipes da região. Então, temos sim um público importante, que são os funcionários da LESP, né? E até por isso, vai ter um horário diferenciado também, né? Essa creche vai ter as 10 horas de atendimento, iniciando suas atividades às 9 horas da manhã e terminando às 19 horas da noite. É uma localidade realmente muito interessante. Você pode contar um pouco sobre o papel do diretor e os seus desafios? O diretor escolar, não sei, de educação infantil, ele tem um grande... ele é um grande articulador de atores, a gente gosta de dizer, né? Porque a gente trata com as famílias, a gente trata com as crianças, com os funcionários e agregando todo isso, pensando sempre no bem-estar das crianças, né? Garantindo a cidadade, a segurança alimentar dessas crianças. E acredito que o desafio seja esse mesmo, né? De trazer essa comunidade infantil coesa, pensando no desenvolvimento das crianças. É o nosso grande papel, pensando na gestão dos recursos financeiros, na gestão dos ambientes, do bem-estar das crianças, da segurança física também. É esse o grande desafio que a gente tem. Legal. A creche também tem um papel muito importante na sociedade, né? Ela apresenta como uma rede de apoio para as mães que querem se inserir no mercado de trabalho. E como que é essa relação da creche com as mães, com a maternidade? Sim, é muito interessante a gente pensar que hoje a creche, ela é um importante ator na rede de proteção da criança e na família. É importante quando a gente recebe uma criança inicialmente, quando essa criança começa a frequentar a creche e a mãe entende que essa criança está sendo bem cuidada, tem uma relação de confiança, ela também consegue pensar em sair para o mercado de trabalho, a voltar a estudar, melhorar a autoestima, melhora, consequentemente, a situação de toda a família, né? Então, uma criança na creche reverbera para toda a família. É muito interessante isso mesmo. Não só para a família também, mas para a sociedade, né? Para a sociedade, sim. Para a sociedade, né? É uma falta hoje. Sim, porque essa mãe, ela sai para o mercado de trabalho, ela é uma geradora de renda, ela tem, ela se sente participante, empoderada para influenciar mesmo na família. Então, acho que é isso muito importante. Cada vez mais a creche, ela tem um poder de transformação social mesmo. Ai, que lindas palavras. Muito obrigada, viu, viu? E agora na CEI de São Miguel, nós estamos com a diretora Juliana Carolina. Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje, os centros de educação infantil e as creches, eles precisam respeitar a criança na sua integralidade com uma pedagogia participativa. Quando a gente pensa numa pedagogia participativa, a gente pensa no diálogo e participação, na autonomia e o respeito, na singularidade da criança. Então, a gente põe a criança como protagonismo do seu próprio desenvolvimento e os educadores atuam como mediador da situação. Então, dentro da sala de aula, as crianças respeitam a sua integralidade, elas falam, né, os seus desejos, suas vontades, expressam de várias maneiras. E dentro desses diálogos, as professoras conseguem intervir e mediar a situação para a criança consiga se desenvolver dentro da sua integralidade, respeitando o seu momento, o seu tempo de desenvolvimento de cada criança. É, muito bacana isso. Porque antes não era assim, né? Sim. Hora de contar a história é hora de contar a história, hora de brincar é hora de brincar, né? Hoje, dentro da unidade escolar, a gente tem diversas situações que a gente consegue englobar a criança como protagonismo do seu desenvolvimento. E onde a professora consegue respeitar e ter uma escuta ativa das próprias vontades das crianças. Então, hoje, a gente consegue trabalhar com os cantinhos e as diversas peculiaridades de cada criança com o seu tempo de desenvolvimento. É, onde ele consegue, uma criança, estar num cantinho brincando, fazendo uma atividade ou até mesmo um projeto com a professora e aquela outra criança estar brincando com água, uma bola, um brinquedo específico. E a criança, a professora, na sua mediação e observação, ela consegue ir observando o desenvolvimento e os saltos da criança. Esse cuidado que a professora tem com cada criança, a gente percebe que a creche deixou de ter um papel de assistencialismo para um papel de pedagogia. É isso? É. Hoje, dentro dos centros de educação infantil, nós temos as formações continuadas e todos os profissionais que atuam com as crianças diretamente são profissionais formados pela pedagogia. Então, hoje, a gente tem profissionais e professoras formadas em sala de aula que atuam como profissionais e desenvolvimento das crianças. Então, são pedagogas formadas que conseguem ter esse olhar para a criança sendo protagonista do seu próprio desenvolvimento infantil. Que legal, o ensino cada vez mais qualificado. Cada vez mais qualificado e as professoras cada vez aprendendo e se desenvolvendo mais como profissional na sua atuação. Ai, obrigada, Julia. De nada. Eu quero agradecer às diretoras Mara, Julian e Juliana pelo esclarecimento sobre a ampliação dos campos de trabalho da SPDM. Obrigada.